Mano, hoje a gente tá daquele jeito no Blox Roots, porque sim rapaziada, eu vou tá mostrando mais ou menos aonde vocês podem tá pegando todos os fragmentos aqui do jogo, tá ligado rapaziada? Porque pode ter muita gente curiosa ou algo do tipo, e sei lá, pode tá perdida como tá pegando tal material, tá ligado? Eu mesmo tava até pouco tempo atrás, e enfim, hoje a gente tá com uma lista aqui pra tá ajudando vocês a estarem pegando todo tipo de fragmento que vocês querem pegar, seja lá do mais comum ou do mais raro aqui, tá ligado? E eu vou tá explicando mais ou menos onde, porque tem muitos deles que são no segundo mapa, tem uns que são no terceiro, e tem uns que são nos dois mapas, então eu vou tá mais ou menos explicando isso, tá ligado? E bom, é basicamente isso, agora bora pro vídeo. Bom, eu vou tentar começar mais ou menos aqui primeiramente com alguns que são dos primeiros mapas, tá ligado? Porque tem uns que, como eu tava explicando, mano, tem uns que são do primeiro mapa, tá ligado? Do primeiro Cia, tem outros que são do segundo, e tem outros que aleatoriamente são do terceiro, mas tem muitos que também são em conjunto, tá ligado? Que são vários mapas, né? Então eu vou tá mais ou menos explicando isso, e é isso, mano. Antes de começar o vídeo mesmo, vocês tá ligado? Passa no meu grupinho do Roblox e do Discord, meu grupinho do Roblox tem umas roupinhas maneiras, Então passa aqui antes pra você que quer uma roupinha. Meu grupinho do Discord, mano, tem uma rapaziadinha maneira lá, então se você quer trocar um papo ou sei lá o quê, cola lá também, eu sempre converso com a rapaziada lá. E se inscreve e deixa o like, né, mano? Literalmente dois vídeos por dia aqui de Bloxfruits, você curte aí, tá ligado? Naqueles piques, e agora realmente bora, né, mano? Bom, vamos começar aqui, tá ligado? Eu vou ter que dar umas paradinhas aqui, porque, cara, eu vou tá olhando a listinha no meu celular e tudo mais, então não é muito fácil, né, eu vou olhar a lista e, sei lá, ficar se mexendo. Mas, enfim, vamos começar aqui literalmente com o couro. O couro, tem alguns NPCs até aqui que dropam, mas eu vou falar que ele dropa no segundo Cia também, e os NPCs, mano, que fica ali perto do Coliseu, tá ligado? Aqueles NPCs que ficam ali perto do Coliseu, mano. Se você tá ligado com qualquer NPCs aí, você vai tá matando eles e vai tá conseguindo couro, tá ligado? Eu vou tá matando mais ou menos aqui pra vocês, ó. Cadê? Não é esse mapa aqui em si, ó, mas eu vou tá matando pra vocês, ó. Vamos tá indo lá aqui, ó, rapidão. Tô no hack também, tem problema não? Ó, é esses daqui, ó. Inclusive, pode ser que dropa até outros tipos de fragments, porque eles não dropam só esse tipo de fragments, não dropa só o couro. É justamente esses daqui, ó. Esses daqui que vai tá dropando a boa, rapaziada. Vamos ver. É, tá, né? Auto damage aqui, tá? Calma. Calma aí, deixa eu matar ele aqui, ó. Eu não vou ir até de mapa em mapa, mas, né, eu vou tá tentando dar uma resumida aqui, tentar mostrar os que dão aqui, porque tem uns que são realmente aqui, e os que são daqui eu vou tentar mostrar, tá ligado? E é literalmente isso. Mas, bom, nesses NPCs aqui, inclusive, dropa couro, ó, eles dropam o couro. Eu tenho, ó, eu vou mostrar aqui no meio, deixa eu só matar aqui, porque esses daqui eu sei de cor, porque foi uma vez que eu matei, ó. Eu matei em vídeo, aliás, ó. Nesses NPCs aqui que vocês estão vendo, é só esses daqui mesmo, mano. Dropa esse scrap metal e o litter, tá ligado? Que no caso é o couro. Então, bom, só aqui já foi praticamente, literalmente, três materiais, né? O litter, como eu disse, aqui nesse mapa, ele fica aqui, tá ligado? Pode ser que drope outro NPC, mas aqui também fica, tá ligado? Então, se você quer pegar couro aqui no terceiro mapa e tá com preguiça de voltar pros outros, aqui vai estar pegando o scrap. Você pode estar pegando, literalmente, no mesmo lugar que pega o litter, que no caso é aqui também, como eu expliquei, e só, tá ligado? Se não me engano, dropam lá também no segundo, no mesmo lugar que dropa o que eu falei no segundo mapa também, tá ligado? Mas, é, isso aí não é nada confirmado, tá? Eu já deixo com ênfase assim, mas a maioria, tudo que eu tô falando é confirmado, tá? Só os que eu falar que não é confirmado e que não são confirmados, mas todos os outros aí estão, tá ligado? E foi dropado aí e tudo mais, então vocês podem ficar bem tranquilos aí, tá? Bom, Magma Ore, já ia explicar e eu esqueci. O Magma Ore, acho que todo mundo já sabia, é naquela ilha de vulcão que fica no primeiro mapa, tá ligado? Aquela, é, primeiro mapa, tá certo. E fica um boss, e tem um vulcão. É, resumidamente, é isso. Se eu jogou a Blocos um pouquinho, você sabe muito bem qual ilha que eu estou falando. Eu esqueci o nome, eu esqueci a porcaria do nome, porque, mano, ilha 1, né, ilha 1 não, mas tipo, ilha, mapa 1, aliás, né, mapa primeiro mundo e tudo mais, daí vem segundo mapa, novo mundo e tudo mais, então eu acabo esquecendo realmente, né, então é basicamente por isso aí. Mas bom, se você quer pegar Magma Ore, você pode estar pegando o Magma Ore lá, certo? Então, se você quer pegar Magma Ore, já sabe onde que é, né, não precisa nem ficar me perguntando mais. Vamos falar aqui também sobre o Angel Wings, que no caso, cara, eu já vou ser bem sincero, esse daqui é um material, acho que comum, mas é um material um tanto quanto fácil, né. É basicamente você matando praticamente todos os NPCs lá da Skypiea, tá ligado? Ou eu sei que o Enel dropa, todos os bosses lá daquela ilha dropa, mas acho que os menorzinhos também, que tem asas, se você matar eles, é bem provável que vai vir também, os NPCs normais, então fica aí por sua conta. Mas os bosses é tudo certeza que vai estar vindo. Falando sobre outro boss elemental, né, obviamente já foi, né, que no caso era do Magma Ore, mas enfim, o Yetfur. O Yetfur, pra quem não sabe, ele literalmente dropa lá dos bosses da Ilha de Gelo, né, do primeiro mapa, dos bosses, não, do boss lá da Ilha de Gelo, e eu acho que também dos NPCzinhos, mas bom, do boss é certeza, então você pode estar pegando lá o Yetfur. Então, bom, é um bom material aqui pra você estar pegando já daquele jeito. Enfim, eu ia tentar fazer, tipo, de rank por rank, né, de, tipo, comum, um ano comum, enfim, não deu certo porque, cara, eu ia demorar muito, tá ligado? Então eu tô preferindo mais desse jeito aqui, eu não tô com roteiro nem nada, vocês podem estar percebendo que pra mim tá falando isso, obviamente eu não tô com roteiro, tem que colocar essa merda de falar no roteiro, né, mas enfim, né. Bom, vamos continuar aqui porque a gente tem agora o Fishtail. O Fishtail, pra quem não sabe, fica mais ou menos aqui na mansão também, ó. Tem na mansão e tem literalmente lá no primeiro mapa, tá ligado? Naquela cidade que é embaixo do mar, vocês estão ligados qual que é? Não sei se vocês estão ligados, mas naquela cidade que vocês entram dentro de um buraco, a cidade dos Tritão, tá ligado? Se não me engano, lá tem e vocês podem estar pegando. Mas, bom, acho que os primeiros NPCs que eu tava mostrando, aqui assim, cara, eu tava por aqui, mano, que merda, agora eu perdi eles de vista, cara. Eu não sei se eu vou conseguir achar eles novamente, mas é um tal de Fishing, Fishing, mano, que tem por aqui, ó. Então, por aqui, cara, ó, eu achei bem aqui. Eles vão estar dropando essa tal de Fishtail, acho que é assim que se fala, né, enfim, eles vão estar dropando esse tipo de material, ó. É, o Fishtail, eles vão estar dropando esse tipo de material. Eu tenho duas vezes drop, então acho que vamos estar riscando aqui de vir. Não sei se vai estar vindo aqui com a gente em vídeo. Dá pra contradizer a gente, mas vamos estar tentando aqui de qualquer jeito, né, mano? Não tem problema algum, tá ligado? Não tem problema algum e nenhum. Mas, eu não sei se é exatamente todos os NPCs aqui que podem estar dropando. São esses aqui também, se são aqueles ali, azul. Mas a gente vai estar testando e já fica, sei lá, né, se der certo aqui, ó. Matamos três aqui do outro, vamos tentar matar esse agora aqui, ó, o Fishman Rider. Vamos ver aqui o que que dá, né? Vamos ver se é só, sei lá, qual que é. Ô, caraca, o cara não morreu, véi. Tá, vamos... Daqui, ó. Tá, eu pensei que tinha dropado. Eu pensei que tinha dropado, que merda. Tá, enfim. Deixa eu pegar um pontapé de início aqui já, ó. Mano, não é possível que não vai dropar um, mano. Eu odeio, 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 odeio quando isso acontece, aliado? Só pra não... Pra dizer que parece que eu tô mentindo ou algo do tipo, ó. Vocês vão ver. Eu acho que eu vou matar uns... Eu posso matar uns 20 aqui, mas não vai dropar só pra contradizer eu aqui, tá ligado? Mas, enfim, dropa aqui também, tá ligado? Dropa aqui também e é isso, é isso, tá ligado? Caso seja algum NPC específico aqui desses NPCs do mar, comenta aí pra mim tá sabendo e pra rapaziadinha também. Inclusive, se até então, algum NPC eu não... Eu expliquei... Especifiquei certinho, me perdoa, mas provavelmente alguém vai especificar certinho também e se você puder fazer a boa também, né? Mas, enfim, eu tô tentando dar uma melhora aqui porque, como eu disse, mano, não é roteiro nem nada. Então, um pouquinho bad aqui pra tá gravando isso aqui, mas, bom, vamos lá. Próximo material é o material radioativo. Aonde que dropa? Simples. Literalmente naqueles NPCs que ficam em volta da FAQ, tá ligado? O segundo mapa e a própria FAQ também dropa. Eu nem sei pra que exatamente usa esse material aí, mas, bom, provavelmente usa em algum upgrade de espada. Espada não, de arma, eu imagino, aliás. Pode ser que... Aliás, é desse aqui, cara. Agora, pra não pensar, ó. Provavelmente você usa nesse material aqui, ó. Nesse aqui, ó. Eu acho, né? Eu não vou ir até a primeira ilha só pra testar, né? Mas, provavelmente, né? Então, se você tá precisando aí e você sabe o que quer, comenta aí pra mim tá sabendo também, tá ligado? Mas, bom, é lá onde dropa essas coisinhas aí, tá ligado? Enfim, outro... Mano, outro material aqui que é bem interessante vocês estarem sabendo é basicamente aonde que dropa o Vampire Fang, tá ligado? Acho que é o dentinho do vampiro lá, tá ligado? Ele vai tá dropando literalmente uma... Mano, no segundo mapa... Isso, no segundo mapa. Tem um barco, tá ligado? Tem uma ilha que é só um barco. E do lado, bem em volta, assim, tem uma ilha que é literalmente uma caverna, cara. Um bagulho, uma caverna, duas cavernas. Tem uma caverna que é de zumbis e tem outras que é de vampiros. Bom, a resposta é por si só. Obviamente é os zumbis que vai dropar, né? Obviamente que não, cara. Obviamente que é os vampiros que vai tá dropando. Então, você mata a porcaria dos zumbis aí e vocês conseguem tá farmando esses Vampire Fueng aí. Fueng? Ah, é Fang. Sei lá como que fala. E sei lá pra que que serve, mas bom, vocês podem tá pegando aí e talpando o que vocês desejarem aí com esse Vampire Fueng aí. Aí é onde vocês estarem pegando como eu especifiquei aí no segundo mapa. Lembrando, no segundo mapa aí acho que é na Truller Bark. Sei lá, mano. Porque falam que tem Truller Bark aqui e lá. Eu não sei. Fico bem perdido aí. Mas bom, é lá que você pega. Mystic Droplet, rapaziada. Não sei como que fala isso aqui, mas é bombom. Bombom, né? É bombom. É facinho aqui, ó. Pra vocês estarem mostrando aqui, ó. É bem aqui, mano, que a gente tá pegando essa porcaria, ó. Não sei se eu tô indo no caminho certo. Tô, 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 tô. Tô não. Tô não. É que eu me perco, mano. Acho que é literalmente aqui, ó. A gente vai ter que tá vindo aqui, ó. Tem um lado aqui da mansão, mano, é um bagulho assim. Vocês já devem ter notado que tem um barco. Entendeu? Tem um barco aqui. E é literalmente nesse barco, mano. Eu não sei se eu vou conseguir achar essa porcaria de barco agora, cara. Espero que eu consiga achar, ó. Cadê, ó. Tem um barco que fica, acho que é por aqui, ó. Cadê? Mano, que demora, véi. Às vezes me arrependo de não ser fish, mano. Aqui, ó. Enfim. Chegamos. Bem... É, mano, é difícil. Aqui, ó. É literalmente esses NPCs aqui, ó. Pode falar o nome deles, ó. Mystical Parades, acho que é. Tá bom. É obviamente que eles vão estar dropando. Vamos ver se esses aqui vai estar dropando em vídeo também. Não sei, né? Será que os caras tudo... Todos os NPCs aqui falam, mano, vamos trollar esse moleque aqui no meio do vídeo dele. Só pra não aparecer de drop, tá ligado? Não aparece nenhum drop. E ele vai estar parecendo que tá falando mentira, ó. Será que dropa um? Pelo menos, véi. Eu acho que não vai dropando, mano. O que eu tô falando? Isso que eu tenho duas vezes drop, mano. É muito estranho, mano. Não dropou o coro também, né? Desde o primeiro NPC. Caraca, véi. A gente tá com muitas pra mostrar aqui pra vocês, né, mano? Olha isso, véi. Não, mano. Ó, é o Mystical Parade. Ali também é o Mystical Parade. Mystical não, né, mano? É mitológico, né? Fala que é mitológico o pirata. Mas, enfim, ó. Vamos tentar matar aqui novamente, ó. Calma. Vamos dar uma meada aqui nele e a gente finaliza agora no Z, ó. Cara, enfim, é que dropa, mano. Vocês podem estar testando aí. Mano, não é possível, véi. É que eu tô ficando de cara que realmente não tá dropando, mano. Mas quando eu mato esses bagulho normais, vem. Tá ligado o que eu tô falando? Eu não matei muito no NPC assim que dropa, né? Mas os que tava vindo que eu tava, obviamente, matando que dropava. Era esses daqui e veio, né? Não é muito assim também. Mas, enfim. Bom, vocês podem estar testando aí. O que eu mais matei foi esse aqui, ó. E mesmo assim, nem foi muito, né? Enfim, bom. Vamos pro próximo aqui. O Mini Tusk. Mini Tusk, rapaziada. Cara, é esse Boyz aqui, ó. Esse Boyz aqui, ó. Acho que é, tipo... Sei lá como que é o nome, a tradução disso aí. Mas é literalmente esse Boyz aqui que vai estar dropando pra vocês, ó. É esse Boyz aqui, cara. Não vou estar enfrentando ele. Eu tô com o internet também meio lagado. Eu já fui solado por ele algumas vezes. E todas as vezes nenhuma foi honrosa. Todas foram vergonhosas. Então, bom. Vocês podem estar pegando aqui, tá ligado? Enfim. Podem estar pegando bem aqui. Acho que o Mini Tusk ali também dropa ali naqueles NPCs, ó. Lá... Lá, lá... Onde a gente estava também, se não me engano. Então, podem estar testando. Mas, enfim. Vamos pro próximo material, que no caso é a pólvora. Que é literalmente na primeira ilha do terceiro mapa. Tá ligado? A primeira ilha que você chega aqui. Os primeiros... Esse... Os primeiros NPCs mesmo do primeiro mapa aqui. Mano, os primeiros NPCs vão estar dropando aqui a tal da pólvora. Então, se você quer pólvora aí, não sei porquê. Vai estar pegando lá. E é literalmente isso. Rapaziada. Ectoplasma aqui. Acho que muita gente estava curiosa. Por causa que... Presenta Soul Gator e tudo mais. E, mano. Seguinte, mano. Acho que é um pouquinho mais óbvio. Lá naquela... Ilha do barco. Que eu falei também. Como já tinha acessado em outro material. Cara, acho que literalmente todos os NPCs vão estar dropando o Ectoplasma. Mas o que acontece é o que? Se não me engano. Eu acho que atualmente está com o drop bugado. Eu não faço a mínima ideia se está ou não. Mas eu acho que está com o drop bugado. Eu sempre recebi um amigo meu que ele deixou o FK. Tá ligado? Acho que ele estava com a Buda. E ele deixou, mano. Ritano. Tá ligado? Não lembro qual era a fruta que ele estava. Mas ele deixou lá. Ritano. 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 Cara. Ele acordou e falou, mano. Olha o privado. Deu ali, assim. 33 mil Ectoplasmas. Cara, eu não me lembro se é normal isso. Mas, sei lá. Na minha opinião, não é normal alguém acordar de uma noite para outra. Com 33 Ectoplasma. Então, comenta aí se você sabe se é normal ou não. Mas eu acho que bugou aí. Alguma coisa, né? Enfim. Vamos para os próximos. Que é basicamente o Bone. Bone, cara. É literalmente aqui. Tá ligado? Eu vou inolar enquanto isso. Mas a gente vai comentar sobre o Candy enquanto isso. Que no caso é o Doce. Doce, cara. Infelizmente, é apenas no Natal. Vou mostrar aqui para vocês. Eu acho que é até... Não sei se vai estar falando na descrição. Não, não fala. Mas, ele é apenas no Natal. Eu não lembro qual boss ao certo. Mas provavelmente eu vou trazer vídeo no tempo certo. Mas é no Natal. Apenas que dropa ele. É que você consegue estar trocando ele. É... Por algumas coisas aí. Inclusive, com certa quantidade dele. Eu consegui comprar um barco do Natal. Tá ligado? No caso, é o barquinho lá do Papai Noel. Escaramba lá. Então, você consegue estar pegando algumas coisinhas interessantes. Enfim. Chegando lá, eu mostro para vocês onde que dropa o Bone. E tem outro. Eu não pensei que dropa mais alguma coisa. Eu vou mostrar lá. Tá. Eu ia tentar subir aqui de uma forma diferente. Mas não vou. Vamos vir normal aqui mesmo. E seguinte. Para vocês estarem formando o Bone. Vamos ter que estar passando aqui, obviamente. Vou botar uma forma mais para vocês. Tudo aqui, ó. Vamos aí. Ó. O Bone é literalmente o que eu consegui deixar ele ficar. Aliás. Por causa da Doug, né. Que criou o auto-ataque agora. Você consegue estar deixando ele ficar, ó. Você consegue estar deixando ele ficar aqui. Você deixa assim, ó. E você consegue estar farmando de noite aí. Se você tem a Doug aqui. Dependendo do boss e tudo mais. Sei lá. Você consegue estar deixando ele ficar. Enfim. Eu deixei um tempinho e veio muito pouco. Mas enfim. O Bone você consegue literalmente aqui, mano. Você consegue estar literalmente conseguindo aqui. E é isso. Não tem muito o que eu ficar falando sobre ele, não. Mas tem um outro negócio que a gente vai estar dropando. Que é nessa ilha aqui mesmo. Seguinte. É o Demonic Wisp. Eu não faço a mínima ideia de qualquer tradução. Tá ligado? Mas a gente vai estar conseguindo aqui, ó. Com esses NPCs que ficam aqui dentro. Não sei se o Corra aqui já vai mostrar. Já, já, já. Já vai mostrar. Então literalmente esses NPCs aqui, ó. Merda. Aqui, ó. Esses NPCs que ficam aqui dentro vão estar dropando esse drop aí que eu citei, né. Então, bom. Pelo menos o Bones, verdade. Pelo menos o Bones não passou de mentira ali. Espero não ficar parecendo que eu só tava falando mentira no vídeo. Mas pelo menos o Bones aqui. Eu não sei se esse aqui vai dropar também. Espero que pelo menos um drop. Enfim. Calma. Calma. Eu não vou nessa aí, tá ligado? Enfim. Bom. O próximo aqui é o Dragon Scale. Dragon Scale você consegue literalmente no Dragon Crew da Hydra. Que no caso é da ilha da Boa Hancock. Você procura esses NPCs aqui que ficam perto da arena lá. Tá ligado? Da arena de X1. Eles podem estar pegando lá. Meteorite, rapaziada. Você consegue com Fajita. Tá ligado? No segundo mapa. Fajita é mais conhecido como Fugitora. Então você pode estar conseguindo lá. E é isso. Conjure é de coco, ó. Mano. Literalmente na última ilha do mapa. Na última ilha. A ilha mais recente aqui desse mapa. Enfim. O Dark Fragment com o BN. Que no caso é o... O Boys do segundo mapa lá. Não sei se vamos falar aqui. Mas enfim lá. E o Mirror Fractor derrotando o Katakuri V2. Então. Bom. É tudo isso aqui, rapaziada. Se você gostou do vídeo. Dá aqui like. É nóis. Vocês estão ligados? Lembrando. Eu posto dois vídeos por dia. Que é nóis. Passa aí que é muito importante pra mim. Muito obrigado. Se você gostou desse vídeo. Se você gostou. Deixa o like. Passa-me seus sucessos aí na descrição. E é um vídeo meio diferente aqui do normal. Então se você gostou. Deixa o like. Se inscreve aí. Que é nóis. Enfim. Muito obrigado. Valeu. Falou. E fui.